A Tua Presença Inundou o meu ser A Tua Presença A Tua Presença A Tua Presença Inundou o meu ser Bastou apenas um olhar Para ser conquistado por Ti Um olhar sereno Um olhar sublime Um olhar de amor Bastou apenas um tocar Não foi possível suportar O Teu amor me agulheu O Teu amor me envolveu O Teu amor me fez sentir A Tua Presença A Tua Presença A Tua Presença Inundou o meu ser Vem, Senhor Vem, Senhor Eu desejo estar contigo Vem, Senhor Tu és o meu esconderijo Vem, Senhor Derrama sobre mim O Teu poder Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Meu desejo estar contigo Vem, Senhor Tu és o meu esconderijo Vem, Senhor Derrama sobre mim O Teu poder Tua Presença Tua Presença É o meu prazer Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Amém. Tua presença é o meu prazer, vem Senhor, vem Senhor, eu desejo estar contigo. Vem Senhor, Tu és o meu esconderijo, vem Senhor, derrama sobre mim o Teu poder, vem, 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 vem Senhor, eu desejo estar contigo. Vem Senhor, Tu és o meu esconderijo, vem Senhor, derrama sobre mim o Teu poder. Derrama sobre mim o Teu poder, Tua presença é o meu prazer. A Tua presença, a Tua presença, a Tua presença inundou o meu ser. A Tua presença, a Tua presença, a Tua presença, a Tua presença. A Tua presença.